Aleluia, que perguntamos aos jovens que eu passei a Jesus, amém? Amém! Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa aça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela o dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu É que essa aça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela o dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu E a voz que saiu dela o dia me atraiu E a voz que saiu dela o dia me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa aça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela o dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Tua presença me atraiu 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 A traição A traíos pela tua presença Não me vejo sem a tua presença A traíos pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Seja traído por esse amor, seja traído por esse amor Esse amor cura, esse amor liberta, esse amor salva Seja traído por esse amor, aleluia Quem a tua sedência Atraído pela tua sedência Não me perdo nem da tua sedência Atraído pela tua sedência Não me perdo nem da tua sedência Atraído pela tua sedência É que essa hora só pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração que morra tem que destruir E o dia contra a glória vale mais que mil É que essa aça pega o fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração que morra tem que destruir E o dia contra a glória vale mais que mil Vale mais que mil Atraídos pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraídos pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraídos pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração que morra tem que destruir E o dia contra a glória vale mais que mil É que essa aça pega o fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração que morra tem que destruir E o dia contra a glória vale mais que mil E o meu coração que morra tem que destruir E o meu coração que morra tem que destruir E o meu coração que morra tem que destruir E o meu coração que morra tem que destruir E o meu coração que morra tem que destruir E o meu coração que morra tem que destruir E o meu coração que morra tem que destruir E o meu coração que morra tem que destruir